Apenas... Calma! Vamos, vamos, vamos... Tudo bem? Tudo bem? Pode ser na volta? Pode ser na volta? Tudo bem! Na volta a gente fala, pode ser? Cuidado com a escada, ó a escada! A gente vai fazer uma conferência com a imprensa. Está indo 100%, está indo muito bem. Está sendo tudo que está caminhando para ser o melhor ENEM de todos os tempos. Ministro, tem problemas em Goiânia? Nenhum problema. Quem foi informado pelo INEP? Não teve problema nenhum. A prova está indo de uma forma muito positiva. Obrigado. Olha, você é da Rede Globo? Eu tenho uma frase que é a seguinte. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui tentando fazer uma reportagem para a Rede Globo. Ministro, o senhor pode falar sobre esse caso? Para a Rede Globo? Para a Rede Globo, não. Obrigado. O senhor pode falar só para a Rede Globo? O senhor não pode falar para a Rede Globo. Para a Rede Globo? Vai ter uma coletiva para a imprensa e a Rede Globo tem que aprender, porque ela não é melhor do que eu. é uma coletiva para a Rede Globo. É difícil fazer o dinheiro sobre a Rede Globo. Não é melhor do que eu? Não é melhor do que eu. Mas o senhor pode falar o dinheiro sobre a Rede Globo. Mara!